Muita fé em Deus, muita fé em Deus Mais um ano terminando, o próximo ano já quase iniciando E nós, com nossa fé em Deus, sempre ativada É o DJ Neto Espera, fica tranquilo, não peca a cama nem a compostura Hora do homem é uma, hora de Deus é outra Não pega o foco, não se desespere, se liga, não deixa que a vida te leve Sei que você tá ligado que a vida é louca Saúde, uma conta no banco, geladeira em dia Mesma origem, a mesma mania, os mesmos amigos, a mesma família E aquele projeto da obra da sua casinha, com muro branco Gama verdinha, garagem linda, olha a piscina Vai deixar pra lá, responde Tá onde é o bonde? Vigilão! Fé em Deus, neguinho Fé em Deus, sim, fé em Deus Fé em Deus, neguinho Fé em Deus, sim, fé em Deus Eu dou maior conceito para os amigos meus Quando eu grito a fé, vocês vão gritar em Deus Eu dou maior conceito pra todos os amigos meus Quando eu grito a fé, vocês vão gritar em Deus Vamos lá Fé, 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 para lá Neto, atende o zap, tá de sacanagem, te mandei mensagem Ô neto, atende o zap, tá de sacanagem, te mandei mensagem Diga em mim Oração para as que estão no céu Saúde, paz, que estão na terra É fé em Deus, em nome de Maria Maria bonita, miri, não erra Oração para as que estão no céu Saúde, paz, que estão na terra É fé em Deus, em nome de Maria Maria bonita, miri, não erra Levando lata d'água na cabeça Espero que tu não esqueça e tenha muita gratidão Maria é da paz, mas é das dores Salve Maria das graças, salve Maria João Toda família tem uma Maria Mas um monte tem saudade da Maria que partiu E tem um monte que só tá na terra Porque teve a maior sorte, porque Maria pariu Nome de flor, nome de amor Nome que faz, nome que fez Maria de aparecida Maria N, Maria Inês Tem mano lembrando da boa Maria Outro lembrando da tia Maria Nome sagrado, tem gente que escuta esse nome Não controla a emoção e fica logo emocionado Na minha vida tem várias Marias Maria que me deu vida, me deu filho, me deu pai E creio que na tua também tem Maria é um nome que da nossa mente nunca sai Nome de flor, nome de amor Nome que faz, nome que fez Maria de aparecida Maria N, Maria Inês É o DJ Neto Muito obrigado meu Deus Muito obrigado meu Deus Pela vitória que o senhor me deu Muito obrigado meu Deus Muito obrigado meu Deus Ai mulher É de manhã, graças a Deus Ela tá ali Mas o caroço no peito mudou Todo o comportamento daquela mulher que não sabia E o exame que ela fez dentro do teu banheiro Naquele domingo ia resultar Em corte de cabelo e tratamento de quimioterapia É de manhã, graças a Deus Ela tá ali Mas o caroço no peito mudou Todo o comportamento daquela mulher que não sabia E o exame que ela fez dentro do teu banheiro Aquele domingo ia resultar Em corte de cabelo e tratamento de quimioterapia A mãe não chorou, levantou O pai não sucumbiu Uma força tremenda surgiu Tá ligado que se ela não cai para dentro da luta Ela perde a batalha, ela perde a disputa O que falou que a vida é louca Cacetim tá dizendo que a vida é maluca Muito obrigado meu Deus Muito obrigado meu Deus Pela vitória que o senhor me deu Muito obrigado meu Deus Muito obrigado meu Deus A culpa é do filho da puta que atirou Se liga em mim Deixa que a missão de beijar Ela é da mãe dela Deixa que o pai dele abraça ele Hoje à tarde teve um tiroteio na favela Eu não sei o que aconteceu Não conheço o culpado Mas outra criança inocente morreu De novo Deixa que a missão de beijar Ela é da mãe dela Deixa que o pai dele abraça ele Hoje à tarde teve um tiroteio na favela Eu não sei o que aconteceu Não conheço o culpado Mas outra criança inocente morreu De novo Não tô botando uma culpa em ninguém no governo Polícia, bandido, ladrão Tô falando com um atirador De repente a chave esquentou A favela tava tranquila E o carro maluco virou a esquina voada O pneu cantou Foi aí que o homem aplicou Eu tenho toda a certeza Que o cara que deu esse tiro É um pai de família também, doutor Mas tirar a culpa dele eu não vou É um atupador livre Mas só que a palavra está em vestida Eu não sei se tu se ligou Se liga no que o Cidinho falou Mãe, só que o pai é angustiada Vou a perder o chão Me ajuda, avô A culpa é do filho é da puta que atirou Coração blindado, eu sou falcão Me proteja na favela, no asfalto e no morrão A comunidade chora querendo uma solução Coração blindado, eu sou falcão Me proteja na favela, no asfalto e no morrão A comunidade chora querendo uma solução Tá de brincadeira, né? Mexendo com a mulher dos outros, né? Solteira é solteira Casada é casada Alô, meu mano, é sério Se liga na parada Pode, Jay Neto, pô Mulher casada, mata, mas que é bobe Mulher dos outros não pode Olhar, mexer, bonito, ou cá não se envolve Fingir que é cego Mesmo se ela for top Não perca a linha de top Já dei um papo, cê dos outros não pode Você Tá vendo e pensando besteira Boca linda, boca rosa, que doideira Porque teu raciocínio me incomodou Não sei, pensei, ferrou Eu tava ali, eu queria não tá Eu tava vendo o que eu não queria ver Tava enxergando o que eu não quis enxergar Oi, para de me olhar assim Minha mina tá aqui do meu lado E você tá desconsiderando o teu namorado Oi, por favor, não faz assim Inocente vai virar culpado Ele tava sorrindo e já tá com o semblante mudado Porque Só pode tá de brincadeira Eu estou falando sério Olha pra mim e preste atenção Não pode comer Quem tinha dos outros irmãos Localinho da boca rosa, que doideira Youtube.com.br Dinheiro é bom, mas incomoda Quando tu tem tá cheio de amigo e se não tem neguinho Rala e é foda Cabuloso, valioso Dinheiro é bom, mas incomoda e é perigoso Cabuloso, valioso Dinheiro é bom, mas incomoda e é perigoso Se liga em mim Alá, Deus, lá Alá, Deus, lá Alá, Deus, lá Alá, Deus, lá O revoar, Messier Help, migode Help, migode O revoar, Messier Help, migode O revoar Lá Lágrima, valoração O pedido de paz já não vale de nada E por favor não libere A bomba da paz pra não ser baleada O mundo está perdido Quem foi ferido? Morreu Não pode reclamar O outro Queima de arquivo Também não tá vivo Morreu Nessa chuva de bala Tudo escrito no livro Eu amo, Deus vivo Que manda uns aos outros amar A religião é o motivo De tanto conflito Disseram que em nome de Alá Budismo Ou catolicismo Maçom, islamismo Quem pode evangelizar? Eu sigo o que tá escrito Tô com Jesus Cristo E faço o que Deus me falar Alá, Deus, lá Alá, Deus, lá Alá, Deus, lá Alá, Deus, lá O melhor do funk consciente Está aqui Canal do Youtube O Coringa Vida Louca Ha 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 Tchau, tchau.